Nós estamos aqui no Balneário Martens, em Derrubadas, Rio Grande do Sul. Gente, eu tô encantada com esse lugar. Olha só que legal. Aqui eles têm esses chalézinhos com churrasqueira, com a churrasqueira, com a pia. E aí cada barraca, no caso, ocupa um espaço desse daqui. Pode montar a barraca aqui embaixo, se quiser, pode montar aqui na grama. Então, no caso, eu e o Magrão vamos ficar ali com a nossa barraca, ocupando todo esse espaço. Aí a gente coloca o nosso fogãozinho ali e à noite vamos fazer um churrasquinho ali na nossa churrasqueira, que é menor, pra não precisar acender aquela grandona lá. Mas olha que delícia aqui. Tudo arborizado. Tem esse laguinho aqui onde as pessoas pescam. Ali do outro lado tem outro laguinho também, ó. Ali em cima tem piscina. Tem um jogo aqui que eu não sei nem do que se trata. Pra quem achou que fosse passar o réveillon dormindo, até noite. Tchau! 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 E aqui é a nossa casinha de hoje, dia 29 de dezembro de 2022 até dia 1º de janeiro de 2023. Vamos passar o Réveillon nesse espaço bem legal, com toda essa churrasqueira aqui para a gente, essa paisagem linda, essa represa super agradável. E vamos comemorar aqui com a galera. E nós vamos passar a fazer a ceia aqui com eles, que eles vão oferecer um jantar. E aí a gente vai pagar por pessoa, no caso a parte do valor da diária aqui. Ah, é que é R$25,00 por pessoa para acampar. É um preço super justo, porque o lugar é bem legal. E aí no caso vamos passar o Réveillon, que vai ter um cara aqui cantando também ao vivo. Então depois a gente mostra para vocês. E olha só o visual aqui. o visual do laguinho bem na frente da nossa barraca. Um gramadinho aqui, muita sombra. E é assim que a gente vai começar 2023, né? Quer dizer, uma vibe super positiva. Aqui tem essa churrasqueira bem grandona, que dá para ficar muita gente aqui. Tem pia, tem a pia do banheiro, via da cozinha, churrasqueira e dois banheiros ali. Tem balanço para criançada, tem luzes espalhado com energia, né? Tem água. Nossa, muito gostoso, gente, aqui. Vale a pena, viu? E aqui são os banheiros. Tem chuveiro, vaso. Ali atrás é o restaurante e aqui nesse azul é a piscina. Eles servem almoço, petiscos. E é aqui que vai ser o nosso Réveillon. Tem que solicitar o almoço antes, né? A la minuta. E petiscos, tiragosto, essas coisas. Aqui atrás do restaurante, do bar, tem esse parquinho. E ali no canto, olha que legal, gente. Tem um monte de jogos. Você já jogou bocha? Eu nunca joguei. Tenho até curiosidade para saber como é que é. Se você já tiver jogado bocha, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente saber se você conhece esse jogo. Esse jogo de bocha é um jogo típico aqui do Rio Grande do Sul, né? A noite aqui tinha um monte de gente jogando. Não sei como joga, mas parece ser legal. Bem legal essa pista aqui, grandona, ó. Aí aqui tem duas mesas de sinuca. Como que você conhece esse jogo? É Pebolinha. O magrão já conhece como Pebolinha. Eu conheço como Totó. E aí, na sua região? Diz aí para a gente como é. E tem esse outro jogo aqui que eu não sei nem do que se trata. Você sabe, meu amor? 48. O objetivo desse jogo é pegar a bola e tentar acertar aquelas cinco bolas que tem lá no chão. Tem quatro maiores que vale menos ponto e a do meio vale mais ponto. O magrão errou todas as bolas. Na verdade, são quatro chances, né? Para cada jogador. Acertou duas, ó. Ai, que legal. Acertou duas. Já foram quatro bolas, né? Aí, depois que termina de jogar, aperta o botão, aí desce essa máquina para repor essas bolas aqui, ó. Aí começa o jogo de novo. E aí as bolas são sugadas por aquele aparelhinho ali. Desce aqui por esse cano e sai aqui, ó. Na ponta. Aí são quatro chances do jogador. Vamos ver agora. Esse jogo... Uuuuh! Olha o tanto que ele acertou. Que massa! Aí desce, repõe as bolas e joga de novo. Esse jogo chama 48. Gente, é tão interessante. Vou mostrar para vocês a máquina desse jogo. Olha só que legal, gente. Que engenhoca. As bolas, elas caem lá naquele... Nesse negócio que fica rodando. Aí a bola sobe por aí. As bolas brancas ficam ali para ser repostas. A bola pequenininha do meio ela vem por esse cano preto aqui e as outras descem por aqui para ir lá naquele cano para ir jogar de novo. Muito legal, né? Esse jogo é um jogo patenteado. Achei super engenhoca e tudo aqui. Muito massa. Vamos ver como é que vai. Eu não tenho força. Vou ficar mais na frente para roubar. Vai. Olha só o que é o outro. Banheiro masculino. Aqui é o feminino. Tem trocador para criança ali dentro daquele último. E aqui tem esse espaço na sombra. Tem até uma barraca montada aqui. Tem churrasqueira. E aqui em cima tem um deck que dá para ver a área da piscina ali. Tem até uma proteção ali para as crianças. Uma gradezinha. Balanço. Show de bola esse lugar. Muito gostoso. Aqui atrás da sala de jogos tem um monte de casinhas também. de madeira. Bem bonitinho. Aqui no camping tem dez quiosques desse daqui. E tem onze casinhas dessa daqui que eu vou mostrar para vocês agora. A casinha tem uma mesa bem grande aqui fora para confraternizar. churrasqueira. Cozinha. Cozinha completa. Cozinha completa. Geladeira. Pia, fogão, mesa. aqui do lado tem o sofá. Uma televisão pequena. São dois quartos. Dois quartos. Armário, ar-condicionado, ventilador. Esse aqui tem uma cama de casal. E do lado de cá tem uma cama de casal e um colchão. Ali. Esse aqui não tem ar-condicionado. E aqui o banheiro. Chuveiro quente. Então, pessoal, fica a dica. Para você que não gosta de acampar e quer estar em meio à natureza, você pode se hospedar numa casinha dessa. Olha a vista. Muito verde, muita sombra. Acampamento. A gente está se achando aqui. Olha esse espaço todo para a gente. A gente nem precisou montar a nossa tenda, né, meu amor? Aqui é a nossa tenda. Aqui é a nossa tenda. Que maravilha. Nosso churrasquinho. Magrão ali tomando vinho. Queijinho. Queijinho. Espumantezinho. Não espumante nada. Isso aí é vinho. Não engano os outros, não. Eu estou tomando vinho na taça de espumante porque eu não trouxe taça de vinho. Eu só trouxe para o Magrão. E aqui nossas coisinhas, ó. Vela para espantar os mosquitos. Eu estou cozinhando aqui uma mandioquinha. Aqui a pia. Muito legal esse lugar, gente. Show de bola, né? Uhum. E a gente estava em Foz do Iguaçu. Estava um calor danado. Aí chega aqui no Rio Grande do Sul, ó. Já estou é de casaco. Não está muito frio, não. Mas já está esfriando. Hoje vai dar para dormir com uma cobertinha, né, meu amor? Exagerando dela casar. Mas lá não está frio ainda, não. Ah, você é calorento. Ah. Eu já estou de casaquinho aqui. Show de bola esse lugar. Vale muito a pena vir conhecer. Em Derrubadas, no Rio Grande do Sul. E o nosso churrasquinho acabou. E o Magrão foi ali atrás de lenha para fazer uma fogueira na nossa churrasqueira. É isso? Daqui a pouco aquela lenha vai estar toda queimada e a gente vai estar quentinho aqui, né, meu amor? É, só no aconchego da fogueira. Churrasquinho. A lenha tem aqui, ó, uns queijinhos, umas cargas. Está gostoso? Bom demais. Olha aí, galera. Rotina de acampamento. Simone aqui preparando o almoço aqui do dia 31 de dezembro. Nosso último almoço do ano de 2022. Está aí, ó. Com essa mesona espaçosa aí fica mais fácil, né? O fogãozinho ali em cima. Está tudo bagunçado, mas eu me acho aqui. Não, aqui não tem bagunça não. O acampamento é assim mesmo. A gente está ouvindo um somzinho aqui, tomando a cervejinha. Aqui são nossas coisas, ó. Nas caixas, os alimentos, os utensílios. Ali está a nossa geladeirinha. Ali tem uma piazinha para nos auxiliar lá no Carta Churrasqueira, né? A gente fez um churrasquinho ontem. E aí, ó, Simone cozinhando aí no fogão dos Magranos na estrada, rapaz. Está pensando o quê? Fogão personalizado. Daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado do nosso almoço. É, vamos lá. Fogãozinho aí, ó. Esse fogãozinho é presente do sogro aí, o seu Luiz. Está sendo uma ótima parceira de... parceria aí de viagem para nós, né? Meu queridinho. É, bom demais. E aqui é a nossa vista aqui, ó. O laguinho aqui. Ali tem uns patinhos. A gente fica aqui tomando a cervejinha, relaxando e olhando aqui. no café da manhã, no almoço. Lugar muito bonito aqui. O camping aqui na cidade. Derrubadas, Balneário Martins. Estou sentindo que essa comida já está pronta. Vamos almoçar? Será? Está pronto. Mas foi rápido demais. Vamos ver o que tem aqui. O que temos aí, Cê? Aqui tem arroz com umas verdurinhas. Ó, vamos ver, ó. Hum, arroz colorido. É. E aqui tem um frango desfiado. Eu falo que é frango de Natal porque tem uva passas. Tudo que a gente põe uva passa vira de Natal. É um frango desfiado com molho branco e uva passas. Hum. E, para colocar em cima, batata palha. Batata palha. Ali a mesa já posta. Aqui o copinho de cerveja dos magranos e... Bora almoçar, né? Bora almoçar, que a comida foi feita aqui no fogãozinho de campista. É isso aí, Cê. Bora comer? Bora. Então vamos lá. E quem disse que a gente não tem chuveiro? Olha a engenhoca que o magrano fez. Ele puxou aquele cabo de vassoura que ele normalmente coloca o todo. Peraí, cabo de vassoura não. Isso aqui é uma extensão de pintura. Aí aqui fica o chuveirinho, ó. Olha o chuveirinho ali, ó. Aí a gente toma banho. Abre aí. Tá bom. Tá tão calor aqui que a gente vai tomar banho hoje aqui. A gente nem vai usar o banheiro do camping. É, e como hoje é dia 31 de dezembro de 2023... 22. É, 2022. Aí o camping encheu. Hoje é sábado, né? Virada do ano. Então o campo tá muito cheio e só tem um banheiro aqui com chuveiro pra um homem e o outro pra mulher. Então eu acredito que nesse horário final da tarde deve estar bem cheio. Aí a gente usa a nossa autonomia aqui no carro pra poder ficar independente pra tomar o nosso banho por aqui mesmo, né? Pois é, pessoal. E olha só. Já é uma dica pra vocês que querem vir pra cá. Nós gostamos muito aqui desse espaço. Balneário Martens. Mas não venham no fim de semana. Nós não sabemos se hoje tá tão cheio porque é Réveillon. Eu acho que é. Mas aqui também tem a piscina, tem essa área de churrasqueira muito boa. Então as pessoas da cidade acabam vindo pra cá no fim de semana, né? Pra passar o dia. Então assim, acaba ficando muito cheio. Então se você quiser vir pra cá, programe pra vocês virem durante a semana que vai ser bem melhor. Hoje tinha um povo sem noção ali com som super alto. Graças a Deus eles foram embora. Mas foi um pouco tenso assim. E quando nós viemos pra cá o proprietário falou que isso não iria acontecer porque é proibido som alto. Aí eles foram embora agora tá super tranquilo. Mas infelizmente teve isso, né? Enfim. Coisas que acontecem, Réveillon, o povo se altera, mas espero que não aconteça de novo, né? É. E hoje também é o nosso último dia aqui. Amanhã de manhã a gente já tá partindo. Mas vamos comemorar o Réveillon aqui nesse camping. Vai ter uma ceia ali mais tarde com música ao vivo. A gente acha que vai ser bem legal. Tomara! É, vamos ver como é que vai ser, mas parece que vai ser bacana. assim, mas daqui a pouco a gente vai tomar o nosso banho aqui no nosso chuveirinho improvisado, só que funciona perfeitamente. Que detalhe, hein, galera? Não precisa de energia elétrica, não precisa de bomba, 12 volts, nada disso. É só um borrifador manual de 7 litros com uma manganinha adaptada na ponta. E a gente deu um jeito de prender ele em cima da barraca banheiro. E aí, para os 7 litros, a gente ferve uma leiteirinha de 1 litro, mistura nesses 7 litros, fica uma temperatura ideal para tomar banho. Exatamente. Um brinde para o nosso réveillon mais aleatório aqui no camping. Fintinho! Aí, ó, combilança, comida boa. Aí, ó, os nossos pratos de peão. Já nos servimos, vamos comer e daqui a pouco vai ter uma dupla tocando. Para quem achou que fosse passar o réveillon dormindo, tem até mandinho, ó! pedaço do céu É meio top aqui no top Antônia, Bruno e Marrom E você não só Pagas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Feliz Ano Novo, galera! Tchau, 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 tchau!